Esse é o brasileiro que criou o carro mais vendido do Brasil. Imagina só você criar um carro que definiu toda uma era. Foi isso que o mineiro Márcio Piancastelli fez. Quando criança, ele passava horas e horas desenhando carros de designs diferentes. E isso o acompanhou ao longo da sua vida, até que conseguiu uma bolsa de estudos para aprimorar suas técnicas no estúdio Guia em Turim, Itália. Anos depois, deixou sua grande marca no design automobilístico brasileiro. Esse cara foi o criador da versão redonda do Gol, que ficou no mercado por mais de 20 anos e foi o carro mais vendido no Brasil em toda a história. Acho que essa história já valeu você seguir a gente, né? Até porque o Márcio de Quebra ainda criou a Brasília e a Paraty, que são carros clássicos e famosos. Então realmente...